Música A problemática envolvendo a mobilidade urbana é um assunto que interessa a toda a população. A pé ou sobre rodas, motorizadas ou não, todo mundo precisa de uma cidade onde se deslocar não seja uma tarefa cheia de obstáculos. A realidade de um transporte coletivo pouco eficiente na maior parte do país e a falta de alternativas só aumentam os problemas. Para discutir o assunto e apontar possíveis caminhos a serem seguidos, o Câmara Debate recebe o jornalista e professor da UEPB Henrique França. Ele é integrante do grupo João Pessoa Que Queremos. O programa recebe também o publicitário Caio Henrique, idealizador do projeto Cidade Bike, e a socióloga Fernanda Rocha. Você de casa que está acompanhando a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Muito obrigado aos três também por terem aceitado o nosso convite, muito obrigado mesmo. Eu já quero começar perguntando a vocês por que é importante a gente discutir mobilidade. Talvez tenhamos uma sociedade que relega muito ao político, ao prefeito, ao governador, aos outros, as responsabilidades por solucionar todos os problemas. Mobilidade especificamente, por que nós devemos estar envolvidos também com essa discussão? Bom, eu acho que mobilidade abrange tanta coisa que ela precisa ser discutida. A gente não tem o hábito de discutir, é um assunto relativamente novo para a gente no Brasil. A gente tem uma legislação até que fala sobre isso agora recente e tal. Mas mobilidade a gente tem que pensar, a gente pensa muito em mobilidade, as próprias autoridades de trânsito falam sobre isso, né? Como carro na rua, abrir mais via para carro e tal. E vai muito além disso. Mobilidade tem a ver com segurança pública, mobilidade tem a ver com saúde pública. Se você for no trauma final de semana, por exemplo, você vai ver que a maioria dos leitos ocupados é de acidentes de trânsito. E acidentes geralmente por negligência, ou por alta velocidade, por aí vai. Você fala com o pessoal que anda de ônibus, muita gente vai reclamar sobre assaltos, por exemplo, segurança pública. Tem a ver com lazer. Então tem a ver com toda a dinâmica da cidade passa pela questão de mobilidade urbana. Quando você sai de casa, que sobe na tua calçada, você já está no processo de mobilidade urbana. Então discutir isso é essencial para a gente entender a nossa dinâmica de cidade. Eu não sei o que os milhos, Fernanda ou o Caio, têm a acrescentar mais sobre isso, mas é fundamental. Fernanda, você estuda há alguns anos mobilidade urbana. Temos muitos problemas, não só em João Pessoa, acho que Brasil, afora o mundo, afora os problemas são semelhantes. E que problemas principais são esses? Olha, eu estudo há não tantos anos isso, mas a discussão sobre a problemática da mobilidade, o problema acho que é central, independentemente do desenvolvimento das cidades ou não, ou de que estágio elas estejam em relação à mobilidade urbana, acho que são as consequências dos impactos desse sistema de automobilidade, que a gente fala do sistema do carro mesmo. Então, o ponto em comum é justamente esse, essa instância de sofrimento, que aí a gente vai colocar ou listar aqui, como não só as perdas do nosso tempo no trânsito, no congestionamento, as perdas das vidas das pessoas, que a gente fala que são acidentes, mas dentro de um debate mais do próprio movimento em si, não só do movimento cicloativista, mas essa ideia da perda das vidas, dos acidentes, das pessoas que sofrem com essa violência urbana, ou, perdão, com a violência do trânsito, e a poluição sonora, a poluição ambiental, o estresse. Então, isso tudo vai influenciando o nosso dia a dia e o nosso cotidiano. E é um sistema pensado para carros o tempo todo, é isso? Na verdade, parece ser uma entidade, o sistema do carro, mas são práticas, então, são ideias colocadas em práticas, que isso também é fruto de um processo de modernização das cidades. Então, quando a gente fala de cidade moderna, de grandes cidades, cidades médias, a gente não tem outra forma de pensar que não seja automobilidade. Então, assim, é fruto também de um processo de industrialização, de migração das cidades, de um processo migratório. Então, no caso, falando de João Pessoa, em determinado período, década de 50, por exemplo, vai aumentando a população, a cidade vai se desenvolvendo, as pessoas vêm do interior. Então, o sistema viário vai sendo modificado e pensado para isso. Então, quando a gente tinha sistemas, né, que antigamente a gente tinha trens e isso foi sendo substituído pelo transporte público e que permanece mais... É a lógica do carro que tem dominado isso, porque a política pública e os investimentos têm sido voltados para essa minoria da população que utiliza o transporte individual. Então, a ideia do ponto em comum dessas cidades é justamente essas consequências e esses impactos no nosso cotidiano, na nossa vida, mas também impacta também na cidade como um todo, na estrutura das cidades, na forma em que as vias são pensadas, as edificações também foram modificadas, justamente para atender esse processo de motorização em massa. Porque, na verdade, é disso que a gente está tratando, de uma motorização em massa e essas consequências na cidade. E aí as alternativas agora coletivas. Eu acho que tem um ponto interessante aqui, do meu ponto de vista, que o nosso problema está no excesso. É como toda a tecnologia, né? Hoje você tem a tecnologia dos computadores, da internet e tal, que veio para facilitar, veio. Mas no excesso a gente começa a ter problemas de solidão, problemas de pessoas introspectivas demais, que não se relacionam tão bem e tal. O carro também seguiu essa lógica, também não, ele veio antes, inclusive, disso, né? O carro é para servir a gente e é muito bom que a gente possa sair de casa, fazer uma viagem de carro, que a gente possa ter o conforto. Mas ele se tornou tão excessivo para a gente que é como a gente não consegue mais pensar fora dessa caixinha carro. E isso é perigoso, porque a gente não tem espaço para uma caixinha para cada pessoa. Então, esse é o complicador do processo. Para mim é o excesso. Toda vez que a gente vai conversar com alguém, em entrevistas, entre os amigos, todo mundo acha, ah, vocês são contra carro. Claro que não. A gente também usa o carro. A gente é a favor do equilíbrio na cidade. As cidades de hoje são totalmente desequilibradas. A gente tem cidades totalmente voltadas para carro. Não tem como negar isso. Você pega, a gente já falou sobre isso várias vezes, praticamente 100% de investimentos para menos de 25% da população. Existe claramente um desequilíbrio aí. O que a gente está tentando colocar em pauta é o equilíbrio e propor formas, possíveis soluções para isso, ou pelo menos o debate em torno de possíveis soluções para isso. O Caio, eu queria exatamente a tua participação pelo seguinte. Você contava antes da gente começar a gravar que foi de alguns anos para cá, três anos para cá, que você começou até a aprender a andar de bicicleta. Quer dizer, você passou a ver possibilidades diferentes na mobilidade urbana também. Que estalo foi esse? Por que isso surgiu? De onde? O instrumento bicicleta, ele hoje ainda não é nas cidades enxergado como meio de transporte. A verdade é essa. Embora seja utilizado por muita gente. Aqui em João Pessoa, existiu uma contagem feita pela CEMOB em 2013, em nove pontos específicos da cidade, e a gente contabilizou mais de 11 mil ciclistas. Então, existe uma demanda, existem pessoas que realmente estão usando a bicicleta como meio de transporte, mas ela não é enxergada ainda como isso. E eu cresci sem a oportunidade de aprender a andar de bicicleta. Só fui aprender na fase adulta. E aí eu consegui, talvez por isso, o que eu achava que era um desprivilégio, não ter usufruído da bicicleta na infância, talvez hoje eu percebo com outros olhos isso. Eu consegui ter um olhar diferenciado para a bicicleta. Fui atrás, pesquisei, estudei, e vi que ela faz parte da cidade. Ela podia fazer parte do meu cotidiano. E foi assim que eu fiz. Aos poucos eu fui adaptando ela ao meu dia a dia, percebi o quão vantajoso vai se locomover na cidade por bicicleta. Mesmo com algumas dificuldades que ainda existem. Exatamente. Existem dificuldades, sim, por tudo isso que a gente está apontando aqui, nas cidades construídas, pensadas no automóvel, as pessoas não entendendo que a bicicleta é um meio de transporte, que é considerada pela legislação um transporte, um veículo, e por isso tem direito à rua. Então tem uma série de fatores aí que entram tudo meio nessa questão cultural, a questão da cultura do automóvel, que a gente está chamando aqui, e que o Henrique bem frisou que nós não somos contra o automóvel, não é isso, mas é o uso inteligente. O Henrique falou do excesso, do excesso no... todo o excesso é ruim, né? E o carro, a literatura especializada, Fernando daqui para provar isso, já provou aí nos últimos dez anos que não existe sustentabilidade através do transporte individual motorizado. Nenhuma cidade do mundo conseguiu construir a mobilidade urbana baseada no automóvel e agora está correndo atrás do prejuízo. É minoria que usa em João Pessoa, mas a gente sente os prejuízos em termos de morte, de poluição. A gente fala muito em poluição, morte, mas tudo na nossa vida está atrelado à mobilidade urbana, por isso que é tão importante discutir ela. Saúde, qualidade de vida mesmo, eu diria isso. Toda vez que a gente discute mobilidade urbana, a gente chega na conclusão que um dos caminhos é um transporte coletivo de massa que funcione, que chegue, que funcione bem, né? Que seja bom para a população. Por isso, a repórter Meire Alves foi às ruas saber da população de João Pessoa o que eles pensam, o que a população pensa sobre o nosso transporte coletivo. Ela perguntou também que outras opções as pessoas arriscariam além do ônibus. Vamos conferir. Os ônibus é sempre lotado, nunca estão no horário certo que deve ter. Então, quando a gente perde onde, a gente tem 20, meia hora na parada do ônibus, espera no próximo, quando vem, sempre lotado, dá sempre aquele empurro e empurra, e a gente já vem cansado do trabalho, doida para chegar em casa, dá aquele tumulto sempre. É péssimo andar de ônibus. Porque, primeiro, que tem umas linhas que custam muito passar o ônibus, sem contar que, às vezes, eles não param, super lotado, segurança zero, e o tráfico está horrível, muito carro, muito ônibus, então, está cada dia pior andar de ônibus. Principalmente por conta de assalto, que está demais. Os ônibus onde eu moro, só existe um, que é o da Torre, o 402. Então, assim, a disponibilidade de ônibus lá é muito precária. O que você acha do transporte público de João Pessoa, dos ônibus? Péssimo. Péssimo, e principalmente, quem está com criança, assim, de colo, tem gente que não dá preferência, né? O senhor anda de ônibus por opção? Não, eu ando de ônibus por necessidade. Se fosse para optar por um outro meio de transporte, qual seria? Um veículo próprio, né? Sem dúvida. Carro, bicicleta, moto? Carro, com certeza. Você acha que andar de carro nessa cidade está tranquilo? Está menos ruim do que de ônibus? É, menos ruim do que de ônibus, com certeza. Se você tivesse que escolher um outro meio de transporte, qual seria? Carro. Bicicleta, não? Não. Você acha que andar de carro não está ruim também, não, hoje em dia? Está, mas é mais confortável. Apesar da gente ficar parada um pouco no trânsito, por conta de questão de bastante carro nas ruas hoje em dia, né? Mas é mais confortável. Fica dentro do ar-condicionado, sentado, então é mais confortável do que andar de ônibus, né? Se fosse para escolher ou optar, você optaria que meio de transporte? É, um carro. Se você pudesse optar, por exemplo, por andar de bicicleta, por ir de bicicleta ao trabalho, para casa, enfim, você optaria? Optaria. Por quê? É bom também, faz exercício, né? Qualquer alternativa seria melhor do que o ônibus? Sim, com certeza. Está aí, a gente vai discutir todas essas respostas no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. A Câmara de João Pessoa Criolês que favorece em você. Vem ver? Nos ônibus após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos e 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Debate está de volta. Esta semana nós saímos do estúdio e estamos aqui na Praça da Independência fazendo uma discussão sobre mobilidade urbana. Aqui com a gente é a Fernanda Rocha, pesquisadora da área. Ela é mestre e doutoranda em sociologia. O Caio Henrique, também publicitário, idealizador do Cidade Bike. E o jornalista e professor da UEPB, Henrique França, que é integrante do grupo João Pessoa Que Queremos. A gente volta a esse bloco comentando o vídeo que a gente assistiu no fimzinho do primeiro bloco. A gente vê que tem uma população insatisfeita com o transporte coletivo e que pensa como opção o carro. Exatamente o que a gente falou que não funciona. Falou o primeiro bloco inteiro. Como é que a gente consegue resolver essa problemática de uma população que está pensando de uma maneira que a gente acredita que não é a maneira correta? É uma pergunta difícil, mas... Só vou te dizer uma coisa. Se eu não tivesse descoberto a bicicleta um dia, não tivesse experimentado me locomover de bicicleta, provavelmente eu iria dar a mesma resposta que eles deram no vídeo. O transporte, a gente já falou sobre isso, é péssimo de uma pessoa. Todo mundo se arvorando a desculpa de que é o mais novo do Brasil. A gente não quer carro novo, a gente quer carro bom, que ande na hora certa, que respeite o passageiro, que não dê freada que você fique se experimentando dentro de ninguém, que não tenha assalto dentro do ônibus. Isso que a gente quer, não é carro novo. A população não precisa de carro zero, precisa de transporte de qualidade decente, que dê dignidade a ela. Mas se eu não tivesse experimentado do outro lado, provavelmente eu iria dizer isso também. Eu quero o meu carro, porque mesmo que eu esteja no engarrafamento, eu estou no meu conforto. Então você vê que, na verdade, o problema não é você estar em um transporte coletivo, mas é estar em um transporte de baixa qualidade. Tanto é que eu prefiro me submeter ao engarrafamento, mas com conforto, com ar-condicionado, talvez, ou pelo menos não tendo ninguém me imprensando, uma possibilidade de assalto do meu lado, porque eu tenho a possibilidade do lado de fora, mas não dentro do ônibus, como acontece com constância aqui. Então a gente precisa entender o entorno dessas respostas. E, claro, as pessoas nunca experimentaram isso e, no geral, a gente é chamado meio de louco, às vezes. Sai do meio da rua. Certa vez eu estava andando aqui, por perto dessas ruas, inclusive, aqui não tem nenhuma ciclovia e um rapaz passou por mim no carro e gritou vai para a ciclovia e eu achei engraçado porque não tem ciclovia aqui. Então ele quis dizer sai da rua. Se não tivesse o direito de usar a rua. Exatamente. Talvez não tenha o conhecimento sequer do CTB, que a gente comentava um pouco com a Fernanda antes de começar a gravar. As pessoas sequer entendem as leis e as regras que existem. Eu acho que é por isso que é fundamental discutir mobilidade urbana, porque, como você falou, o Código de Trânsito é desconhecido até pelos motoristas profissionais. A gente teve um caso recentemente de uma pessoa que foi morta lá em Mangabeira e foi tratada, infelizmente, e a gente lamenta muito pelo poder público, como uma fatalidade. Mas se você passa um metro e meio de um ciclista e diminuiu a velocidade, como diz a lei, você não mata o ciclista. Então não existe fatalidade nesse caso. Um ônibus, um transporte coletivo, que cuida de outros passageiros, deve cuidar dos seus passageiros, dos que estão fora, passar tão perto que derrube e arraste um ciclista em uma via, não pode chamar isso de fatalidade nunca. Foi considerado pela Autoridade de Trânsito como fatalidade. Então mobilidade urbana é uma questão vital, literalmente, para ser discutida na cidade. Faltam políticas públicas? E eu também, a gente conversou um pouco antes de começar a gravação. Será que falta o político também que queira enfrentar uma opinião contrária? E a gente, eu vou citar o Fernando Haddad em São Paulo, que fez algumas modificações em legislação, talvez pensando no futuro da cidade. E o prefeito que assumiu já falou até em desfazer aquilo, talvez ouvindo opiniões de uma minoria, acredito eu, mas uma minoria que tem mais vez e mais voz na sociedade. Falta o político que queira bater de frente mesmo com alguns setores e dizer não, é preciso mudar essa legislação, é preciso fazer diferente. A gente está faltando esse político, será? Isso se faz com diálogo, eu acredito, né? Porque a gente teve o caso do, voltando para Mangabeira, né? Do que aconteceu lá, na morte do, atropelamento e morte do seu Orlando, ciclista. Lá foi implantada uma faixa exclusiva de ônibus, né? Que traz benefícios tremendos para o comércio, que já é provado. Só que aí não existiu diálogo, houve, por conta disso, resistência dos comerciantes, que não aceitavam, não passa na mente deles a hipótese de perder duas ou três vagas do automóvel. Então falta diálogo para compreender em que aspecto o carro traz prejuízo para a vida urbana, para o comércio, para a economia, enfim, né? A gente falou aqui que a minoria que usa o automóvel, e na política essa minoria está muito presente, né? As pessoas que usam automóvel são as pessoas que têm uma classe social mais elevada e que são representantes políticos. Então é um ponto a mais para eles perceberem apenas o carro, quererem, de certa forma, investir tão tanto no automóvel, que é tão caro, em detrimento de outros investimentos que sairiam tão mais em conta que trariam benefícios visíveis para a nossa cidade. A Dade fez isso em São Paulo. A gente observou os números, eles provam o que aconteceu, né? Índices de morte caíram de forma surpreendente. E, infelizmente, a gestão dele termina e o prefeito que vai assumir, o Dória, ele promete acabar com as ciclovias que ele julgar ineficientes, né? Que tem fluxo pequeno. Ainda não se sabe como é que ele vai avaliar isso. Mas, enfim, né? Existe a resistência, existe a compreensão da população. Parte do nosso trabalho é conversar com a imprensa, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Parte do nosso trabalho enquanto movimento é dialogar com a população, pressionar o poder público, porque cabe à sociedade civil organizada também fiscalizar e pressionar o poder público, né? É um processo, né? A gente cresceu, nossos pais cresceram escutando o Roberto Carlos falar bem da Estrada de Santos, colocando as vias, o desenvolvimento viário como desenvolvimento social, econômico. Então, é difícil ir contra isso, né? É até status ter um carro mais bonito, maior. É status, muito, muito status. Muito, está presente. A gente cresce brincando com o carrinho, né? As crianças, os homens, desde a infância estão lá tendo uma relação muito íntima com o carrinho, com o ícone carro, cresce e faz com que isso perdure. Eu acho que as políticas públicas que precisam também ser muito bem definidas e definidas no sentido se você vai ou não prezar pela coletividade ou pela individualidade. E a individualidade, o individualismo de uma minoria. Então, eu acho que falta isso, né? Eu acho que político que bata de frente, eu acho que simplesmente o que a gente estava conversando antes é que a gente também sempre conversa entre si, que é simplesmente cumprimentar a lei. A gente tem uma lei recente que dá uma política nacional de mobilidade. A gente tem orientações internacionais, a gente tem orientações nacionais, a gente tem legislações municipais, inclusive. Então, tem todo um debate dentro e fora da academia e que precisa ser ultrapassado. Na verdade, ele precisa ser disseminado. Porque, na verdade, as pessoas pensam que essa ideia de ter o carro é a forma de sair do problema. Mas não existe um empenho de fato, né? Não existe um empenho de comunicar isso para a população. Então, a gente vai confundindo essa ideia e perdendo a noção dos nossos espaços públicos. A gente está perdendo espaço. Então, nós, enquanto movimento, a gente está querendo justamente fazer esse discurso do direito à cidade, mas fazer esse discurso também que ele seja colocado em prática. E aí é importante também a gente falar desse plano municipal de mobilidade, que a gente não tem, que não saiu até hoje, que esse plano é uma das diretrizes do plano nacional de mobilidade urbana. E eu acho que falta isso. Acho que existe, provavelmente, deve existir políticos, técnicos, urbanistas e outras pessoas que trabalham com o tema da mobilidade, que não só são urbanistas e engenheiros de tráfego. Mas, na verdade, acho que faltam pessoas comprometidas a atuar de forma que se preze por uma coletividade. Eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa do que falta. Eu acho que faltam gestores realmente corajosos, ousados, no sentido de parar de pensar na próxima eleição e pensar a cidade daqui a 50 anos. Eu vou trabalhar hoje para que nossos filhos, ou nossos netos, talvez, tenham uma cidade melhor. Está faltando um pouquinho de ousadia nesse sentido. Ao mesmo tempo, parar um pouquinho com esse jogo de cena. A gente teve na eleição agora, todos os candidatos subiram na bicicleta, passeio ciclista, bicicletaço e tal. Para que isso? Se, de fato, depois você ignora esse público que você quis tanto fazer cenário e tal. Então, acho que está na hora de começar a ter um pouco mais de coragem, de ousadia e pensar a cidade para o futuro e não para a próxima eleição. E a gente sofre muito com isso, infelizmente, no Brasil e João Pessoa, claro, também. Porque se pensa nesse... o projeto é daqui a um tempo limitado. Então, a gente não tem como construir uma cidade sustentável para todos com 3, 4 anos. É preciso deixar algum legado. Então, falta coragem, realmente. E se a gente está falando aqui de carro, bicicleta, de transporte público, se a gente for entrar na seara, por exemplo, das calçadas, que talvez seja o mais básico desse processo todo, é mais vergonhoso ainda. Porque elas são totalmente ignoradas pelo poder público. Totalmente ignoradas. Se a gente for falar de mobilidade urbana ideal, a gente vai falar de intermodalidade. A gente vai falar de integração e direito ao acesso a todos esses meios de transporte. Então, é realmente... é bem revoltante, assim. Acho que os movimentos... e a gente tem batido nessa tecla o tempo inteiro, porque é muito desgastante, né? E a gente tem que realmente ficar nessa postura de resistência, de fiscalização e de embate. Então, a gente provavelmente vai ter um plano municipal de mobilidade, mas a gente quer o plano municipal de mobilidade construído coletivamente. E que seja de forma transparente. E que, na verdade, que se pense realmente se vai se gastar esse dinheiro ou não. E que a gente também tenha direito à ciclovia e que o transporte público seja realmente levado a sério. Outras propostas também que já foram, inclusive, pontos e pautas de promessas políticas, que eram a implementação do passe livre, do bilhete único, que também isso nunca foi falado. Então, tem que se fazer uma reforma viária de fato. Então, não adianta mais esse discurso. Então, acho que a gente não tem caído nessa há algum tempo. A gente tem um minutinho. Está terminando, mas só para completar. É desgastante falar disso, como o Fernando frisou, porque a gente está lutando por uma coisa que é direito nosso, que está na lei, como a gente mostrou aqui em toda conversa. É obrigação do poder público fazer com que a lei seja cumprida. E, só para a título de curiosidade, quando a gente fala de sustentabilidade do carro, já é provado que existe uma equação que é feita, e nessa equação é colocado pontos como saúde pública, investimento urbano, uma série de variáveis. E já é provado que a cada quilômetro rodado por um carro, por um automóvel, a cidade perde alguns centavos. Já a bicicleta, quando roda um quilômetro, a cidade ganha alguns centavos. Nessa equação que já existe e que já comprova matematicamente os benefícios de um transporte ecologicamente correto, eu diria, sem ser o automóvel. Bom, o assunto é bastante vasto. A gente fez um debate também sobre, incluindo mobilidade urbana, na semana de aniversário de João Pessoa, a gente sempre sente que está faltando, que é pouco 30 minutos, de fato o assunto é vasto e complexo demais. Então, eu já quero deixá-los convidados para próximas oportunidades também, que essa edição a gente já vai precisar encerrar. Muito obrigado a todos pela presença. Eu que agradeço, eu fico feliz em estar aqui. Valeu mesmo e até a próxima. O Câmara Debate desta semana termina agora, mas você sabe que pela internet está sempre em contato com a gente. Pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso endereço é tvcâmara.jp. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho